Fala galera, beleza? Seja ouvido mais uma vez ao canal, tá legal? E hoje minha gata teve filhotes Cinco no total, eu acho, ainda não conferi Então, ela teve criado essa caminha caseira que nós fizemos Nós não, meu padrasto Eu ia filmar pra vocês, mas eu não tava no dia Então essa é a rosinha Assim que eu doar todos os filhotes para os responsáveis Para os donos responsáveis Eu irei castrar a rosinha pra ela parar de ter filhote E os filhotes só serão doados para os donos responsáveis Quem vai ter condições de castrar os filhotes, ter lá a casa e outras coisas A rosinha engravidou por descuido nosso mesmo Mas assim que os filhotes desmamarem, iremos castrar ela Né filha? Os filhotes são branco e preto Temos bem pretinho, bonitinho Aqui Nenhum puxou a ela Como vocês podem ver Então pessoal, é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que gostem, curtem, se inscrevam no nosso canal E até a próxima Tchau